Jornalismo em Revista. Você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo, mais opinião, mais reportagens, mais entrevista. Apresentação, Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Regiane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e esporte com Wellington Nardes. Produção de Vanessa Banks. Está no ar. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na mais eficiente. Boa noite, Joinville e toda a região norte de Santa Catarina. Agora 6 horas e 3 minutos, 18 graus nesta sexta-feira, 5 de agosto de 2011. Está começando o Jornalismo em Revista. Mais uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Mais. E vamos começar com o Regiane Gambim de volta aqui no Jornalismo em Revista. Depois da brilhante participação no Festival de Dança. Onde foi a cerimonialista oficial do Festival de Dança pelo segundo ano consecutivo. Pelo segundo ano feminina, né? A voz feminina da arena. E o João Carlos, que há 16 anos é a voz oficial masculina. Que legal. Como é que foi o Festival de Dança? Maravilhoso, lindo, espetacular. Quem esteve lá viu mais uma vez mostrando maturidade, mostrando que cada vez é um evento mais bem feito, né? Os organizadores trabalham o ano inteiro e o resultado a gente vê nesses 11 dias, não são só 11 noites. E pra gente muito trabalho, né? Pra mim uma honra e uma grande responsabilidade. A honra equivale à responsabilidade. Tanto que acabou o festival cair de cama na segunda-feira, domingo à noite já, porque é muita pressão psicológica, a gente fica num nível de tensão muito grande pra ter força física, ter voz, manter aquela linearidade em todas as 11 noites, né? Imagina você cantar na primeira, na segunda, na terceira e na décima você já não conseguir mais fazer isso. Exatamente. Essa aí é até uma pesquisa interessante, até ontem publicaram um jornal, uma notícia pesquisa sobre o perfil de quem vem pra cá pro festival. Isso é importante até pra gente ter uma noção de quem vem pra cá, a maioria paulista, a maioria vem pra pagar com dinheiro à vista, né? Bacana essas observações. E essa é uma questão hoje, ontem até um colega conversando comigo sobre o festival e tal, falou que é engraçado, né? O festival é um sucesso, vai fazer 30 anos, é um evento tão consagrado, tão desejado por tanta gente, que tem jovem vilense que não vai, e se ganha o ingresso, não vai também. Eu falei, talvez seja isso, acho que o jovem vilense tem que acordar um pouquinho, tem que parar de dar ingresso de graça e fazer o cara pagar pra ir lá, pra saber a grandeza e a grandiosidade desse trabalho e valorizar os espetáculos que se tem aqui, né? As pessoas ainda tem aquela coisa de, ah, só vale noite de gala e abertura e o final. Qualquer noite no festival é um grande espetáculo e tem gente, como você disse, que vem de São Paulo, vem do Amapá, do Amazonas pra poder assistir e as pessoas curtem, assim, eu chegava muito cedo, 5 e 15, 5 e meia, tinha que estar lá sempre, né? Então, às vezes, eu já pegava minha cerimonial, ia lá pra coxia e a gente se via, a gente, assim, mal abria a porta, tinha gente achando lugarzinho, sentando, se arrumando, na expectativa de assistir. E tem gente que mora aqui e não vai, não dá pra entender, não dá pra entender. Mas, Regiane, qual o seu destaque nessa semana que está terminando hoje, semana aí que foi agitada em alguns aspectos? Pois é, política eu sempre deixo pro meu amigo Charles, né? Não é aquilo. Enfim, o que me chamou muito a atenção, a gente sabe que a prostituição, todo o envolvimento de crianças, né, exploração sexual, uma coisa que acontece, infelizmente ainda, e muito mais do que a gente imagina em notícia, mas essa notícia realmente das adolescentes que foram vendidas e trazidas pra Joinville me deixou chocada. As pobres das meninas de 12 e 13, duas de 16, foram largadas aqui na frente do zoo botânico. Que maluquice isso, né? Como é que acontece uma coisa dessas? Eu ainda fico me perguntando, assim, quantos pais dessas quatro criaturas, elas anoiteceram, não amanheceram, vieram parar aqui de segunda polícia. Vieram de Juquiá, de Juquiá, do interior de São Paulo. É longe. Segundo a polícia, elas estavam sem comer, olha que absurdo, foram colocadas num carro, disseram pra polícia que não sabiam como é que vieram parar aqui. A gente sabe que tem muita gente tímida, sem informação, isso, de repente, uma promessa, né, Marcão, de alguma coisa, pode tirar essas meninas, mas olha como a gente tem que ter cuidado, quem é pai, quem é mãe, como tem que ter cuidado com essas coisas, né, porque realmente é um absurdo isso. E esse é um caso que apareceu. Que apareceu. Agora imagine quantos casos não aparecem. É incrível como isso acontece, não é uma realidade de Joinville ou da BR-101 aqui, mas é uma realidade de todo o Brasil. Não, imagina, serem vendidas por 200 reais, né, agora a polícia investigando pra ver se realmente tem algum, uma quadrilha, alguma coisa, se era uma coincidência de passar por aqui, mas de qualquer forma, serve o alerta. E mais, né, eu sempre gosto de ir na alma do ser humano, se existe gente comprando essa menina ou pegando, enfim, e trazendo pra cá, é porque algum homem, em algum lugar, teria coragem de manter relação sexual com essa criança de 12 anos, né. Então voltamos de novo àquela história, pelo amor de Deus, aonde tem? A venda é porque tem alguém consumindo. Então isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, né. É um mercado. E 200 reais, a informação publicada nos jornais, 200 reais seriam vendidas essas meninas, segundo a polícia está apurando, inclusive quem será o comprador? É, vendidas pra quem, né. Vendidas pra quem, 200 reais? É, segundo essa reportagem do Notícias do Dia, na Notícia também dizia que a polícia ainda não tinha conseguido puxar esse fio pra, devem estar investigando com certeza, chegando mais perto do que dizem, senão até escapa a informação, né. E esse rapaz que foi preso, o nome dele é Jefferson, né, Jefferson Bernardes Gomes, que foi preso em flagrante, inclusive, quando estava no centro da cidade, ele falou que assim, não, as meninas aceitaram vir comigo, assim ó. Eles aceitaram entre aspas, né. Vamos botar um ponto, elas podem até ter aceitado, tudo bem, mas ele não era pra aceitar trazer meninas com menores de idade. Não era pra oferecer, né. Não era pra oferecer meninas de 12, 13, 14, 15, 16 anos, são adolescentes, são menores de idade, né. Não é cabível isso. É crime. Sim. É crime ponto final. Não tem que fazer juízo de valor, ah, se as meninas queriam, que elas são, não sei o que, se elas são, não sei o que. Não, isso não interessa nesse momento. Interessa nesse momento que isso é um crime, um crime grave, um crime de exploração sexual, um crime de estupro, de incapaz, inclusive. Então não pode acontecer isso e ele tá preso, obviamente, com merecimento. Qual foi o seu destaque na semana? Positivo ou negativo o seu destaque, Charles Henrique? Eu tô virando crítico demais, porque são sempre destaques negativos. Essa semana, inclusive, foi até tema de um audioglog que eu e o Marco Aurélio apresentamos, foi inclusive furo de reportagem de toda a equipe de jornalismo da Mais FM, na terça-feira, que foi interdição da Casa da Cultura, Fausto Rocha Júnior aqui em Joinville. A Vigilância Sanitária interditou todo o prédio e cancelou, suspendeu todas as aulas por motivos sanitários, né, e por falta de estrutura do local. É um absurdo o que está acontecendo com os locais públicos aqui em Joinville, porque o governo, não é de hoje, tá, não tô culpando aqui o Carlito, o A, o B, o C, mas é incrível como o poder público dessa cidade é incapaz de gerir os prédios públicos dessa cidade. Aconteceu agora com a Casa da Cultura, nós já tínhamos relatado problemas em fevereiro, e acabou acontecendo isso agora em interdição pela Vigilância Sanitária. Mas se nós pegarmos um passado recente, nos últimos dez anos aqui na cidade, nós tivemos problemas com a estação da memória, tivemos problemas com a biblioteca pública, já tivemos problemas com os espaços para shows aqui em Joinville, Expocentro, o Megacentro Vitifraita, nós já tivemos também problemas com vários outros prédios públicos num passado super recente. Tivemos problemas com o arquivo histórico, que inclusive foi, gerou um grande problema ali de contaminação que acabou depois uma historiadora vindo a falecer. Então, são diversos casos, e o que mais entristece ainda é que vários desses casos são em patrimônios culturais aqui da cidade, ou de difusão cultural, como a Casa da Cultura, que acaba ensinando balé, teatro e artes para diversos joinvilenses e munícipes das cidades vizinhas. Então, fica aqui o alerta para que o governo se preocupe mais com esses espaços, e também tenha consciência de que a manutenção de todos os prédios públicos é tão importante quanto o bom oferecimento dos serviços. E também lembrar nosso ouvinte que o Ministério da Cultura, no passado, falou que Joinville é uma das cidades exemplo na gestão cultural das políticas públicas na área de cultura. Aonde? Se acontecem esses problemas estruturais que afetam vários joinvilenses ao mesmo tempo. Então, fica aqui a pergunta... Quem precisa de uma consulta, principalmente, dessa área ortopédica, que é o caso mais grave, e o Hospital São José é uma referência em ortopedia aqui para a região. Estão todos os feridos, em acidentes de mortes, em dentes de carro. E esse é um dos grandes problemas também, né? E esse é um dos grandes problemas. Vão tudo parar no Hospital Municipal São José. Só que tem gente que está na fila ali para fazer uma operação, para tirar um pino, que depois... Sim, sim. Para tirar um pino da perna, para tirar aquela... Depois daquela questão da fratura exposta. Essas pessoas têm 3.300 pessoas na fila para uma consulta de ortopedia aqui em Joinville. São quase 2.000 pessoas. É 1.780 pessoas na fila por uma cirurgia. Essa fila é gigantesca. Essa fila não anda. Quando anda, é muito demorada. E aí, o Ministério Público resolveu bater o martelo e falar assim, ó... Vamos zerar essa fila. E eu troco uma ação, que ainda cabe uma liminar. É uma ação pedido de liminar, que ainda falta... É uma decisão judicial. Mas pede isso e pede, principalmente, a conclusão do Ulisses Guimarães, que está em obra há 10 anos... A Charles Henrique há 10 anos, Ulisses Guimarães... É incrível. 10 anos para fazer isso. Não dá pra ver nada. Está em obra. E, principalmente, o Quarto Andar, a novela do Quarto Andar, que agora está parada a obra, mas retomou no governo Careto Merck, mas que já foi inaugurada 200 vezes, vamos dizer assim, e nunca funcionou. Essa é a realidade. E ela aborda, na sua ação, e eu tenho uma ação, e a ação está na internet, no site da Mais FM, a ação aborda o seguinte, que a Prefeitura tem que fazer 3 campanhas por ano, campanhas de conscientização usando a verba publicitária. O Governo do Estado e o Hospital de São José estão aí com o projeto de fazer mutirão, mutirões de cirurgia. O Hospital de São José já começou alguns feitos de joelho na semana passada, e o Governo do Estado está com propaganda maciça na televisão, que vai começar a partir do final de agosto, meio de agosto, vai começar a fazer também mutirão de cirurgias em todo o estado, inclusive pode ter até em São Francisco do Sul, para desafogar um pouco aí o Hospital de São José. O Governo começou a se mexer, mas é uma situação muito crítica essa questão da fila por cirurgia no Hospital de São José. É uma coisa grave que as pessoas que estão em casa, que não tem problema... Não, acho que não tem ideia. Mas eu estou passando por isso e sei como é que é. Eu tenho um rapaz que eu conheci, que ele ligou inclusive aqui para a redação da Mais do Filme, ele está há 5 anos esperando uma cirurgia. Ele era motociclista, motoboy, sofreu um assinante de moto, como acontece com muita frequência, e ele hoje está desempregado, passa o dia todo na cama, então ele escuta todos os programas de rádio, inclusive do Centro de Três Notícias, fica acompanhando a televisão, e ele me ligou, me ligou hoje, me ligou dessa semana duas vezes, dizendo que está com esperança de que agora vai ser operado. Isso é impressionante, Joinville, muita gente jovem, que está numa cama aí precisando de cirurgia e não consegue trabalhar. E tem um outro lado, né, porque essas vítimas de acidentes de moto, que acabam até de certa forma também causando um pouco desse caos lá dentro, porque ó, uma ambulância, a gente está ouvindo pela janela aí, com certeza uma moto que em algum lugar alguém se arrebentou aí, porque a gente sabe que é muita moto sendo vendida, é muito mais barato, é fácil, enfim, é toda essa questão que a gente todo mundo já está careca de saber o que acontece. E aí as vias meio abarrotadas, muito carro, muita gente com pressa, o estresse e dá nisso e muita moto, enfim. Mas é uma questão meio que enxugando gelo, né, porque aí enquanto o motoqueiro está em casa também sofrendo, esses dias eu soube de uma senhora que caiu em casa, teve uma queda, foi pro hospital, ficou dois meses lá, quase já perdendo a mobilidade toda, o jeito de andar, porque não tinha como operar, porque era isso que ela ia pra operar, entrava um acidental no lugar dela e, quer dizer, todo mundo sofre com isso. Uma denúncia do jornal O Globo, envolvendo o Ministério do Turismo, atingiu em cheio políticos catarinenses, especialmente da região norte de Santa Catarina. Aqui na região, a denúncia envolve o senador Paulo Bauer, do PSDB, que teria assinado um atestado de funcionamento falso de uma entidade que recebe recursos federais e tem parceria com Santa Catarina. Uma das ONGs beneficiadas seria a de Jorge Meira, presidente da Santura entre 2013 e 2006, presidente da promotora aqui de Joinville, no governo Luiz Henrique da Silveira. Esta é a segunda denúncia durante esta semana envolvendo políticos catarinenses. Isso aqui é a participação de Rejane Gambim. Muito obrigado, Rejane, pela participação mais uma vez. Obrigada mais uma vez, depois de ficar um dia faltante aqui, sentir falta de vocês aqui. Nós também. Charles Henrique, muito obrigado. Marco Aurélio, mais um obrigado por mais uma semana de companheirismo aqui na Mais FM. Também agradecer todo o apoio técnico aqui da nossa equipe de jornalismo. Rejane, um abraço e nos vemos semana que vem no Centro de Notícias 1ª edição. Jornalismo em Revista. Você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo. Mais opinião. Mais reportagens. Mais entrevista. Apresentação. Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Rejane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e Esporte com Wellington Nardi. Produção de Vanessa Banks. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na Mais FM. Uns correntinhas com MI. Tchau, Doraçãoinks em leaders. Tchau, tchau.